O que aconteceu aqui? Nós vemos, obviamente, que ele tem uma perna na perna. Só fala sobre o que aconteceu aqui. Ela viu que você está com uma mão machucada na perna, uma lesão. O que aconteceu aí? Eu tomei vários chutes aqui no decorrer do round, que me tiram um pouco da performance. Ele fez um monte de chutes baixos, mas foi ok para mim, eu estava pronto, então é ok. Você sabe qual tipo de perna? É um pouco mais tarde agora, mas... É uma perna normal, então é ok. Então não é nada sério? Não, não, não. Só por algumas semanas é ok. E, obviamente, a sua segunda decisão foi ganha. Então, o que foi que aconteceu? Obviamente, vindo de duas pernas de pernas. Então, explica-me o que foi importante esse ganho para você e como você está se sentindo agora? Então, eu tive que lutar muito cauteloso pelo fato dessas derrotas. Então, eu tive que ser um pouco menos agressivo que o Lucas Mineiro é, mas agora que eu voltei a vencer, estou com a cabeça tranquila e ótimas lutas vão vir. Então, como eu vim com duas pernas? Eu fiz esse ganho mais calmo, mas eu estou mais agressivo. Então, hoje, nós precisamos ser diferentes. Mas o ganho vem para mim agora, então é ok. Só diferente, vou ser mais fácil, não tão agressivo agora, esse ganho. E você pode acessar sua performance durante esse ganho? Desculpa? Só acessar a performance durante esse ganho. O que você achou da sua performance nessa luta? Foi, como eu disse, uma performance boa, mas eu estava um pouco cauteloso, não pude ser muito agressivo, mas estou feliz que voltei a vencer. Estou muito feliz com esse ganho. Estou muito mais agressivo, mas hoje eu não preciso ser tão agressivo, porque estou chegando com duas pernas. Então, é difícil de lutar no UFC, então eu preciso ficar aqui. Mas eu estou mais agressivo do que esse Lucas que você vê hoje. O Robert te surpreendeu com alguma coisa? Teve alguma coisa que você achou que ele faria e ele não fez? Não só como ele viu que o chute estava pegando aqui, ele jogou bastante chute, mas... Ele viu esses low kicks indo bem, com outro cara, então isso é o único que ele fez comigo. E foi ok para mim. E você teve um pouco de futebol no weigh-ins. Nós vimos que você se exchangedam algumas palavras depois da luta. O que foi dito? O que você falou para o pessoal ali junto com ele? O que você falou para a sua torcida? Eu agradeci a Zagreb pelo acolhimento aí, como foi comigo. E agradeci ele pela luta e todos os meus fãs. Ele disse graças ao Zagreb, ele disse graças ao seu inimigo, o inimigo não o inimigo. E ele disse graças a toda a cidade, porque todas as pessoas o gostam aqui. Ele disse graças à sua família, à sua filha, à sua esposa. E isso é o que ele disse para as câmeras. Obviamente, foi uma decisão de dividir. Então, você sentiu muito confiante que você tinha feito tudo que precisava fazer para ganhar esse ganho? Ela sabe que você venceu, isso não tem jeito. Mas você acha que aquele segundo round foi seu e você concorda com a decisão dos juízes? Eu acho que foi um round para ele, sim. Podia ter dado para ele, porque eu tomei a queda. Não é mentira, todo mundo viu. Então, se fosse para mim ou para ele, não seria nenhum absurdo. Eu sabia que eu ganhei a primeira e a terceira round, mas a segunda, eu realmente não sabia. Mas com isso, como ele me colocou, eu estava muito confuso. Mas tudo bem, a luta é uma luta, mas eu sabia que eu ganhei a primeira e a terceira round. E ele não lutou desde o ano passado. Então, como ele estava em volta para chegar lá? Como estava a sua garra? Como estava o seu ego para essa luta? Ah, estava demais. Estava muito confiante. Estava um pouco cauteloso, um pouco receoso. Mas estava muito confiante. Eu treinei muito para essa luta. Eu treinei muito, muito difícil, como nunca, para essa luta. Eu estava pronto. E eu sabia que esse ganho vai vir para mim agora. Então, eu estou muito feliz. Mas eu sabia que ele vai vir para mim hoje. E, por último, o que é o próximo para você? Obviamente, você tem esse ganho agora, mas quando podemos esperar você voltar? Você venceu agora. O que a gente pode esperar do Lucas daqui para frente? Com certeza, um Lucas Mineiro agressivo, sempre andando para frente, querendo nocautear. Um cara muito agressivo, um cara muito novo Lucas Mineiro, e sempre pronto para dar o nocaute para as pessoas. Obrigada. Obrigada. Obrigada.